Terça-feira, 18 de julho, visitando aqui a nova escola do bairro da Paz, juntamente com o secretário de educação, Robson Federal, nosso diretor de ensino, Jorge, e a nossa querida professora, Lidiana, o staff da educação do nosso município. Fazendo aqui uma fiscalização quase que final, já preparando a inauguração desta bonita escola para o nosso bairro da Paz, para o nosso município de Santa Luzia do Pará. Vocês já sabem, na gestão o trabalho está de volta, não tem férias, é só trabalho. Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, o trabalho está de volta.